E aí galera, estamos aqui na Skyrim Goituba, acho que essa aqui que é a Márcia, você que é minha vítima, Márcia, tudo bem? E aí Márcia, preparada pra voar? Firme e forte, que nem gelatina, cara. Que nem gelatina? E a expectativa pro salto? Conta aí pra nós. Ah, tudo de bom. Tudo de bom? Estou de bola. É mesmo? É isso aí. Vamos aproveitar aí que tem um tempinho fresquinho, vamos treinar e vamos mandar um saltão? Beleza. Vamos nessa? Vem com quem? Maridão. Oba, tudo bem? Beleza? É isso aí, o maridão vai comparecer lá nos céus de Goituba também. Quanto você quer pra deixar escapar? É mesmo? É mesmo? E aí Márcia? Não, não, só porque eu preciso de grana. Negativo. Vamos treinar então? Bora. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos que vamos? É nóis, vamos levar ela pra voar. Vamos decorar? Para! Filhão, essa é pra você, hein? Filhão, essa é pra voce, hein? Hoje você volta, que te espera aqui. Vamos! Tchau! Parabéns pelo céu! É muito louco! Filho, eu já te dei botar por isso! É que? É o P388. Ar cemento aiaku ficou com o metro iguaaiaku Vai Camila uh! vai que você? Vai que você? ar, vai que eu? ai 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 cara, é demais, demais valeuHello Aê, Léo! Aê, Léo! Aê, Léo! Aê, Léo! Aê, Léo! Nossa, que pariu! É muito louco! Aê, Léo! E aí? Muito louco! Curtiu? Conta aí pra quem não vem aí marchar! Tem que vir, cara! Tem que vir, né? É muito louco! Recomenda? Demais! É show de bola? Show de bola! Parabéns aqui, ó! A Márcia e o Maridão, a 200 por hora, adrenalina, emoção, segurança, caidão e boituva. A Márcia foi, vem pra cá, é nóis? É isso aí galera! Foi! Uhul! Vou bater a foto aqui, vem cá!